Namastê, boa noite a todos. Meu nome é Vladimir Ersen da Costa, coordenador do Espaço Hermós Bar da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos apresentando essa meditação há perto de 90 dias, focada no amor e na ternura. Como introdução, o entrego, confio, aceito e agradeço por 20 vezes, completando a 21ª repetição com um. Bom, então vamos dar início. Ana Carmo está com som sim. Deixa eu botar aqui. Então o som está ok. Está ok. Vamos dar início, unindo as mãos no peito, impresse. Alinha a coluna. Acomoda a postura. Tome consciência do seu corpo. Traga a mente para o seu corpo. Esteja presente em você. Talvez precise de algum tempo para que a mente saia do envolvimento com outras coisas e chegue à presença em você mesmo. Observe isso. Perceba que já é possível ter consciência de seu corpo por inteiro, desde a ponta dos dedos e dos pés até o alto da cabeça, até o fio de cabelo. Você já tem consciência total de si mesmo? A meditação lhe ajuda nesse processo a manter a mente presente, focada. Então vamos dar início à prática. Vibrando o OM três vezes. Inspira. OM 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 Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio, confio e agradeço. Inspira. Oum. 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 Silencie. Exercite. Exercite a abstração sensorial. Feche as janelas dos sentidos que são voltadas para fora e direcione a percepção dos sentidos para dentro, para o mergulho interior. Pratique também, dentro do possível, a imobilidade física. Mantenha o corpo imóvel, respeitando o seu limite de conforto. A imobilidade física favorece a quietude da mente. E assim damos início à prática da meditação, com o toque de um sino, iniciando, e três sinos que marcam o término da prática. Não se preocupe com o tempo. Aquiete a mente. Se estabeleça um estado de paz e serenidade. Mantenha a presença do observador que há em você. Não deixe a mente divagando, em devaneios, ruminando seus próprios pensamentos. Mantenha a mente direcionada. Mas se ainda assim você se distrair, observe, registra e gentilmente traga a mente de volta. O foco da meditação é o amor e a ternura. Traga para a luz da consciência o amor e a ternura que há em você. Faça um rastreio na sua vida e reconheça a presença do amor e da ternura em você. Reconheça fatos concretos da manifestação do amor e da ternura em você e através de você. Mantenha vivo na sua mente, no seu pensamento. O amor e da ternura no seu coração. O amor e a ternura que se manifestam em você e através de você. Mantenha-se. Um estado de paz e serenidade, contemplando a manifestação do amor e da ternura. E continue rastreando as diversas manifestações do amor. Agora, reconheça o amor que lhe foi dado, as diversas manifestações do amor que lhe foi dado. Traga para a luz da consciência. Manifestações concretas em suas diversas formas do amor e da ternura que lhe foi dado. As vezes uma expressão acolhedora, doce. Outras vezes uma expressão acolhedora, doce. Outras vezes uma expressão de amor colocando limites, trazendo para a consciência e a percepção. Reconheça na sua vida as diversas manifestações do amor que lhe foi dado e que lhe é dado. Muitas vezes uma expressão acolhedora, doce. Muitas vezes, sem que você tenha feito nada para isso. O amor acontece. Reconheça. E contemple as diversas manifestações do amor. Em você. Através de você. E o amor que lhe é dado. Mantenha-se num estado de paz e serenidade Num estado de mente Leve Imersa na brandura Contemplando As diversas manifestações do amor e da ternura Na sua vida E na vida de outros Contemple O amor que permeia a vida de todos os seres Torne familiar a você As manifestações do amor e da ternura E acolha em seu coração Sustente na sua mente No seu pensamento O amor e a ternura Num estado de leveza e brandura Se estabeleça na paz e na serenidade Vê o amor e a ternura E assim O amor e a ternura O amor e a ternura Amém. Amém. Mantenha vivo na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, o amor e a ternura. Amém. Que se manifesta em você, através de você e para com você. Contemple. 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 Amém. Amém. Vamos unir as mãos no peito, em pressa. E você já sabe, vamos ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo a vivência da prática. Aproprie-se da paz e da serenidade, do amor e da ternura que há em você e em todos os seres. Amém. E vamos encerrar vibrando Om três vezes. Om Shanti. Inspira. Om Shanti Shanti Shanti. Samasthaloka Sukino Bhavantu. Samasthaloka Sukino Bhavantu. Samasthaloka Sukino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que possamos ter um bom final de semana, em paz, com esperança e saúde. Namastê. Hoje de manhã, na prática da meditação, tive uma vivência muito boa e que continuou presente até agora. A meditação hoje toda foi com essa vivência que eu compartilhei de manhã e gostaria de compartilhar com vocês também agora. A Nanda, a Nanda é minha filha. Hoje ela tem 22 anos. Quando ela nasceu, nós morávamos em Vila Isabel. Tinha a Academia Bhakti Shiatsu. Era a Academia de Shiatsu e Yoga, lá em Vila Isabel. A Nanda nasceu nesse meio e nós tínhamos um grupo de estudos. que era um amigo nosso que conduzia o grupo de estudos. Era um neuropsiquiatra. Era às quintas-feiras. Marcado 8 horas da noite. Normalmente ele chegava 11 horas, meia-noite. E a Márcia vinha com a Nanda de casa. Nós morávamos perto. Ela vinha com a Nanda por volta de 9 horas da noite. A Nanda, esse momento que eu vivi hoje, ela devia ter uns dois anos. Estava andando já. Mas ela vinha no carrinho de bebê. E aí tinha uma entrada assim, que era a entrada de uma garagem. Eu me lembrei. Hoje vivi essa cena muito intensa. Aí a Márcia ia chegando. Normalmente eu estava ali fora esperando ela chegar. Aí a Nanda me via. Ela saía do carrinho e vinha correndo assim de braços abertos para me abraçar. E nós dávamos um abraço apertado. E hoje veio essa imagem. Uma imagem muito linda. Porque era uma manifestação do amor dela para comigo e de mim para ela. Então eu vivi essa conexão assim das duas atividades do amor. Era dela para comigo que ela vinha com aquele sorriso, com os braços abertos correndo. Eu me lembro com medo dela cair porque era um cimento grosso. Se ela caísse ia se ralar. Aí ela vinha e nós nos abraçávamos ali. Era um abraço apertado. Eu não me lembro o nome. Tinha até um nome para aquele abraço. E ficávamos abraçado apertadinho um tempão. Então foi uma vivência assim muito bonita. Muito bonita assim. Da própria experiência do amor e da ternura ali. Bem presente nos dois lados. Queria compartilhar com vocês. Namastê. Uma boa noite. Até amanhã. Um bom final de semana. Fiquem bem. Deus abençoe. Tenhamos paz, esperança e saúde. Namastê. Namastê. Tchau. Tchau.